Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e sim, eu estou muito gripado, podre de gripe, mas estou aqui pra gravar VMZ, mano, VMZ com a nossa Onitia Prod Black. Então salve, salve tripulação, eu sou Rafa Nunes e vou convidar todos a embarcarem neste react, mano, inclusive a me seguirem no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, tá na descrição pra quem não souber, mas me segue lá, tripulação, que a gente posta coisinha, fotinho top da caralho. Enfim, como eu falei pra vocês, estou gripado, mano, estou muito gripado, gente, se você não tem noção, minha voz está toda fanha. E aqui no sul, eu sou do sul, né, mano, eu sou aqui pertinho de Porto Alegre, trabalho em Porto Alegre, sou de Canoas, quem é do sul, manda salve, enfim, está tipo 9 graus, mano, não tem saúde que eu aguente. Mas enfim, chega de falar de mim e vamos falar do VMZ, mano, o cara está com um dropzinho novo, respeita, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original, não esquece. Então vem comigo e bora pra tela de react. Salve, salve, não esquece de me seguir no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. O cara está muito frio, só bora, vamos escutar essa delícia, peraí, tirar a musiquinha e vem comigo aqui. E aí, claro, pra vocês, no mundo, que VMZ fica melhor de headphone, hein, do nada. Ó, tipo, kawaii. Sabe, existe uma garota que não para de cantar, dançar, né. Caralho? Caralho? Caralho, mano, eu gosto dessa vibe animada, nossa. Caralho? 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 O que é isso, moleque? Você tá maluco? A impressão minha, eu tinha referências Dos outros sons aí nessa música Nesse edite, hein? Não eu fiz mais um sol Tipo que ela achar bom Eu marrom bombom seco Saiu do tom, mas eu não nasci com dor E ela curte Gata rouge E só vem chegando no passo em que você errei Adoro ver MC Pode crer Por isso eu tive que dizer Você errei, moleque? Meu Deus, como é que eu posso pra escapar? Essa pira Ela é sultana e perigosa Ela me chama de unidade Eu vou fugir Ela quer me namorar Caracoles Deixa eu me apresentar Meu nome é MC Se chegou até aqui Eu preciso te agradecer Se a Feira tem vídeo novo Então é tirado Com vocês me sinto forte Porque eu não tô sozinho Então embarque no navio Onde eu serei o capitão Mas na moral Essa música Ao comecinho Eu já lembrei muito Kawai Então tem referência a Kawai Eu vi algumas referências Talvez aos sons Que ele vai lançar Apareceu o Cuphead Né? O Chiquirinho Caneco lá Mano Talvez Talvez seja uma coisa aleatória Mas talvez Eu vi umas outras coisas também Talvez seja de Umas easter eggs Aí, né? O que vocês acham? O que vocês acham? Gente, edição Sensacional Vou até botar a tela cheia aqui Pra vocês verem a minha cara de gripado Ah, mano Não queiram se gripar, mano Pelo amor de Deus Enfim, gente Oni-chan Ela me chama de Oni-chan Você tá maluco Curti demais Essa vibe Eu gosto Tipo Kawai Tem Rick and More Nossa, eu amo Rick and More Eu tô tipo Rick and More Vagando no espaço Mano Kawai, então Eu acho que é uma das minhas favoritas Enfim Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Black Edit Mano Som Boss Tudo Tá maravilhoso Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Não esquece Deixa o like Valeu Falou E fui Ah, isso E me segue no Instagram Arroba Rafa Falamos com a CZ E desculpa essa voz de Enfim É nóis